Já estamos de volta com Brasil Urgente na tela da Band nesta quarta-feira, quarta-feira complicada nas estradas. Deixa eu ver as imagens, um acidente impressionante agora à tarde. A rodovia Anhanguera ainda sofre com reflexos deste acidente. A imagem está aqui, abre a tela aí, Ney, porque o trânsito segue muito complicado agora no caminho do interior pela rodovia Anhanguera. São cinco, seis quilômetros de congestionamento em função deste acidente. Essas são as imagens ao vivo, parte da pista já foi liberada, mesmo assim o trânsito segue muito complicado, mas nós temos imagens recuperadas de agora a pouco mostrando a situação. Nesse trecho as imagens mostram inclusive um caminhão tombado. É essa imagem aí, né? É essa imagem aí? Ah, tá aí, olha. Essa imagem, olha, de um acidente, o caminhão tombado, caminhão tombado, me parece que carregado de soja. O Felipe Pereira tem informações ao vivo comigo aqui, pode trazer pra gente detalhes a respeito desse caso. Porque, Felipe Pereira, nós temos inclusive aí esse trecho bloqueado por mais de 30 minutos. O trânsito foi liberado agora há pouco, mas o congestionamento continua, hein, Felipe Pereira? Continua assim, Rodrigo, boa tarde a você e quem acompanha o Brasil Urgente pra Campinas, região. São nove quilômetros de congestionamento agora, informações atualizadas com a concessionária autobã. A gente vê aí as imagens ao vivo na tela cheia, no quadro as imagens recuperadas do acidente. Esse acidente que aconteceu por volta das duas horas da tarde. Ainda não se sabe ao certo, Rodrigo, o que seria causado a batida. Foi uma batida entre um caminhão, uma carreta carregada com soja e um carro. Dá pra reparar que a carreta ficou na contramão ali da rodovêla, acabou tombando na pista, tombou em contramão. Existe a suspeita de que esse acidente teria acontecido, o caminhão teria invadido a pista contrária e batido no carro, mas informações ainda não confirmadas com a concessionária autobã. A informação, Rodrigo, é que duas pessoas ficaram feridas, as duas pessoas estavam no automóvel. Elas não ficaram feridas gravemente, foram apenas ferimentos leves, mas o acidente chamou realmente muita atenção, porque a pista precisou ficar totalmente bloqueada por mais de 40 minutos, até que fosse feito o trabalho de limpeza da soja que caiu na pista e também a retirada do caminhão. A gente viu mais cedo, antes do intervalo, uma fumaça ali, né, é o trabalho de tentar mover o caminhão, voltar o caminhão à posição original, porque ele ainda estava tombado na pista. Então as máquinas ali da autobã e também os guinchos estavam ali fazendo a remoção, tentando colocar o caminhão novamente com as quatro rodas na pista, pra poder retirá-lo e aí sim liberar todas as pistas, Rodrigo. O Ney pode abrir a imagem fechada aí do acidente, o trânsito completamente parado, né, tá aí, olha, exatamente aí, olha. No quilômetro 129 você vê ali a carreta tombada, a carga que é de soja espalhada pela pista, esse acidente acabou envolvendo a carreta e um veículo onde havia duas pessoas, essas duas pessoas socorridas, graças a Deus, hein, Felipe Pereira, sem uma condição pior, sem gravidade, porque a imagem é impressionante, né, a imagem é impressionante, dá a impressão aí de um strike, rapaz. E pelo jeito foi o que aconteceu, né, pelo jeito foi o que aconteceu. Motoristas tiveram que esperar bastante a liberação da pista, a pista foi liberada, agora sim o Ney pode voltar lá na imagem da pista liberada, tá aí a imagem da pista liberada, dessas imagens são ao vivo aqui na tela da Band, mas o congestionamento continua e segue muito complicada a vida do motorista no sentido do interior. Tem alguma explicação, Felipe Pereira, para esse acidente? Já foi possível a partir do relato de testemunhas, a partir do que a concessionária Autobahn conseguiu apurar, a própria polícia rodoviária identificar o que aconteceu, como é que esse caminhão foi tombar exatamente nesse trecho aí da rodovia, Felipe? Olha, Rodrigo, ainda não, viu, as informações ainda não foram passadas para a gente pela Autobahn, pela polícia rodoviária, até porque justamente a ocorrência ainda está em andamento, como nós podemos ver nas imagens ao vivo. A suspeita, como eu disse, é que o caminhão teria invadido a pista contrária. Existe uma marca ali no canteiro central que dá até para ver que pode ser do caminhão e o jeito que o caminhão tombou também. O caminhão tombou como se estivesse vindo no sentido capital, não no sentido interior, onde aconteceu o acidente. Só para atualizar, Rodrigo, nove quilômetros de congestionamento no sul do interior, sentido Limeira, esse acidente que aconteceu no quilômetro 129 da rodovia Anhanguera, pouquinho depois ali da ponte do Antônio Zanaga, em Americana, quase na divisa com Limeira. Ali passa o rio Piracicaba, exatamente onde está a nossa tarja ali, é a ponte e a passagem do... Exatamente ali, olha, na parte inferior do vídeo, é a ponte que passa sobre o rio Piracicaba, na saída da água da represa do Salto Grande, né, e exatamente nesse trecho, o trânsito, portanto, parado no sentido Limeira, agora nove quilômetros de congestionamento. Eu fiquei muito impressionado com essa imagem. O Ney pode voltar lá na imagem do acidente, essas são as imagens ao vivo. O Ney vai mostrar as imagens recuperadas agora do acidente, nós temos até uma aproximação maior da câmera da concessionária Autobahn, no cenário do acidente, exatamente nessa imagem dá para a gente ver aquilo que o Felipe Pereira estava citando. Assim que o Ney tiver condições, ele mostra para a gente... Ah, está aí, olha. Faixa, o Ney, conta aqui no estúdio para mim, deixa eu mostrar aqui a faixa que a gente consegue visualizar. Eu mostro aqui no plasma e você volta com a imagem lá na tela cheia, só para que as pessoas possam entender. Aqui, olha, dá a impressão de que o caminhão saiu dessa pista em direção à pista contrária. Tem uma mancha aqui, olha, né, que as pessoas vão poder visualizar e a carga, né, ela acabou caindo nesse trecho aqui. Pode abrir na tela cheia aí, Ney, mas é essa a impressão de que o caminhão perdeu o controle, muito embora essas informações ainda não estejam confirmadas pela polícia rodoviária. O Felipe Pereira tem previsão para a liberação total da pista? É um trabalho difícil e que continua sendo feito, hein, Felipe? Pois é, Rodrigo. É um trabalho bem complicado de desvirar essa carreta, de limpar o resto da carga de soja. Ainda não há previsão para a liberação total da pista. O que a concessionária conseguiu fazer nesse período aí de quase duas horas foi liberar duas paixas da esquerda, a paixa da direita e o acostamento ainda estão bloqueados para pelo menos minimizar o caos do trânsito. Isso porque a rodovia chegou a ficar totalmente bloqueada por um período de quase 40 minutos no começo da tarde de hoje. É bom reforçar, motorista, se puder, evite o trecho. Não há condições nesse momento, como a gente pode observar na imagem, não há condições de circular pela Ianguera no sentido interior justamente por causa dessa condição. São nove quilômetros de congestionamento e aí é uma situação bastante complicada, trânsito parado, a rodovia dos Bandeirantes é a opção. Bom, acidente grave a gente continua monitorando ao longo da nossa programação. Mais detalhes aqui na tela da Band. Obrigado, Felipe Pereira, ao vivo aqui no nosso Brasil, urgente para Campinas e região. Pode vir comigo aqui? Um policial militar foi baleado durante uma perseguição, hoje, na cidade de Indaiatuba. A perseguição começou depois que policiais do BAEP desconfiaram da ação de um motorista. Ele estava num carro possivelmente roubado, possivelmente roubado. Houve perseguição e troca de tiros. Um policial militar do BAEP, que é o Batalhão de Ações Especiais de Polícia, acabou baleado no rosto. Foi baleado no rosto, socorrido, ainda bem, né, segundo as informações, não corre risco de morrer, já foi levado para o hospital e deve receber alta em breve. E o suspeito também foi baleado, que tentou resistir à prisão, disparou contra os guardas municipais que apoiavam a ocorrência, acabou atingido e aí também foi socorrido, foi para o hospital e assim que tiver alta do hospital, ele vai para a cadeia, que é o lugar dele. Daqui a pouquinho o resultado dessa perseguição na cidade de Indaiatuba, movimentação intensa na cidade e lá tem um detalhe, tem as câmeras de monitoramento que ajudaram demais a flagração desse criminoso e tem imagens desse criminoso agindo em outros crimes lá na região. Era velho conhecido da polícia, hein? Velho conhecido da polícia. Nós vamos para o intervalo rapidinho, eu volto já, não saia daí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho